Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! E aí novinha, vou te mandar uma proposta, então vem com a bunda e joga por cima da tropa. E aí novinha, vou te mandar uma proposta, então vem com a bunda e joga por cima da tropa. Ela é mente blindada, tem até diploma de te iludir. Também tem a capacidade de fazer chorar e te fazer sorrir. Por isso já pega visão, tomei a decisão antes de se apegar. Comigo é só o pente, me fala, enamora, eu boto pra ralar. O mundo é muito pequeno, olha pra tu ver como ele girou. Hoje esbanjado o sorriso daquele rosto que tanto chorou. Dois por dinheiro, um por amor, eu fui além e pensei bem. Tu vale o que tem no bolso. Dois por dinheiro, um por amor, eu fui além e pensei bem. Tu vale o que tem no bolso. De jurupinga, então vem se envolve. No final da noite, ela tá louca de corote. De jurupinga, então vem se envolve. No final da noite, ela tá louca de corote. E aí novinha, vou te mandar uma proposta, então vem com a bunda e joga por cima da tropa. E aí novinha, vou te mandar uma proposta, então vem com a bunda e joga por cima da tropa. Por que assim? Ela é mente blindada, tem até diploma de te iludir. Também tem a capacidade de fazer chorar e te fazer sorrir. Por isso já pega a visão, tomei a decisão antes de se apegar. Comigo é só o pente, me fala em namoro, eu boto pra ralar. O mundo é muito pequeno, olha pra tu ver como ele girou. Hoje esbanjado o sorriso daquele rosto que tanto chorou. Dois por dinheiro, um por amor. Eu fui além e pensei bem, tu vale o que tem no bolso. Dois por dinheiro, um por amor. Eu fui além e pensei bem, tu vale o que tem no bolso. Dois por dinheiro, um por amor. Eu fui além e pensei bem, tu vale o que tem no bolso. Dois por dinheiro, um por amor. Eu fui além e pensei bem, tu vale o que tem no bolso. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas